Após seis meses em discussão na comissão especial que analisa mudanças no Estatuto do Desarmamento, o relatório que altera as condições para o porte de armas no Brasil foi aprovado. De acordo com a medida, quem tiver registro poderá portar arma de fogo em seu local de trabalho, em casa e dentro dos veículos. Após acompanhar as discussões dos últimos meses, o deputado delegado Eder Mauro defende a alteração. A nova regulamentação da questão dos registros de armas ficou muito importante para o cidadão de bem que possa ter o direito de se defender. Hoje você não pode mais circular no seu veículo à noite e às vezes até mesmo de dia, porque se você parar no sinal você vai estar sendo assaltado com sequestro relâmpago. Se você hoje está dormindo na sua residência, eles invadem a sua residência com chave mestra ou arrombando e você acorda com as armas na sua cabeça. Então eu tenho a certeza absoluta que o Estatuto e o clamor público só vem ser beneficiado através disso. A comissão especial ainda terá mais uma reunião para analisar os destaques antes de enviar a medida para a votação no plenário da Câmara. Para o presidente do colegiado, deputado Marcos Montes, a mudança é necessária. São 12 destaques e, posteriormente, a plenária que também será aprimorada no plenário com algumas emendas, com toda certeza que acontecerá. E aí teremos um relatório de acordo com o que a sociedade quer, mas também um relatório mais harmônico, um relatório onde as pessoas não queiram fazer justiça com as próprias mãos e, sim, têm o direito à defesa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto